There is a house in charming I am very happy with the opportunity It is a great event for everyone Danas did a great job Colocando this card He had a good overview And I am very well I am very excited for a atuação It is all about opportunity So I am very excited And I can't wait for it Obviously you are very motivated for this fight Recebendo a lot of energy But how do you compare this fight How do you feel? 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 I think we have a good job With a good head And I am very good I am good at the end You can not like the champ I am sure that the sentiment is mutual But he is respected He says that you are the biggest sport And many times What you can say about him I want to say Your curriculum is great He did what he did He did He did The level of adversaries And adversaries That I am I don't think I have anyone No UFC Além That I am In this level Even if my curriculum Of adversaries Along those years Is a bit different As a fighter But I am prepared A Shen I also have a great team For behind But What you can say about your energy If you are nervous What you would say What you would say This moment These vibrations What you would say Is necessarily a thing Ah Nervous are good But I don't know What What does that mean But I think I am good I am nervous I am worried I am I want to show you Who I am But the nervousness But I am No octogono When I see You can see What I can do To get my strength To get out In my way Potentialmente You never want to Is to be able to Do what you would say Do you want to go To continue In this division What you would say Do you think Do you enfrent a Mirabi You could say If you are in good手 You say I am I think Many things They are acontecendo acontecendo sabe muitos confrontos aí também para esse rudo esses são os dois únicos que realmente faz sentido nesse momento Tito com Pedro agora e a partir daí obviamente vamos ver o que vai acontecer então é uma posição muito interessante e obviamente o mar também está fora fazendo cirurgia você não disse que liderando essa luta ele acredita que corte de peso afetará você que você pode falar se realmente acredita que isso vai preocupá-lo e fale para gente isso é o que eu tenho tido então eu acho que há qualquer corte de peso que será um problema para mim então eu esses caras estão postando que eu vou perder que eu vou ter dificuldade histórico de peso essas coisas todas então se você quiser apostar eu não vou ter um corte difícil cara estou bem provavelmente estou muito bem sabe você sabe que a vida é boa para você então claro que vai ser um pouco mais fácil para alguns e para outros mas eu faço isso muito bem eu sou muito profissional eu sempre apareço faz tudo o que tem que ser feito cara é esse é o meu trabalho é isso que eu faço não levo nada na sorte e podem esperar pela pesagem sexta-feira vamos estar lá vamos fazer tudo corretamente a muita conversa sobre o poder de cham como ele conseguiu chegar nesse nível a muito dinheiro sendo colocado para vocês mas acho que esse tipo de plataforma para dizer que ele tem aquele fator eu acho que se alguém tivesse o mesmo o mesmo nível diz no pdog promovendo a sua luta sendo de série contender eu acho que qualquer um poderia ter se tornado super estrelas do dia para a noite é exagero especialmente quando você está indo para lá lutando contra outros caras que não deveria estar na gaiola sabe é fácil de empilhar o currículo e obter esses destaques quero dizer estou terminando eu ganhando de vários caras no top 10 top 15 há muito tempo e é uma diferença significativa para isso cara o calibre é diferente simplesmente mas eles não estão no show então não posso ficar aqui falando muito sobre eles mas é esse é o fator eu não sei o que as pessoas não entendem sabe eu tenho um estilo chamativo e tenho nocaute mas as pessoas não acabam chegando isso muitas vezes que realmente sonizam assiste o esporte eu acho que eles esses são os fãs inteligentes entendem como funciona o esporte e o caminho mais fácil sabe também tem muita concorrência também mas eu não vou cometer nenhum erro eu vou fazer isso como tem que fazer como sempre fiz vou lá me destacar vou fazer o meu trabalho vou fazer tudo que eu sempre fiz sem erros sem falhas então me dê sempre as oportunidades que eu vou agarrá-las eu já lutei encontrou muitos oponentes ranqueados então eu acho que isso fala muito por si só isso que me dá confiança chegando no sábado à noite eu mal posso esperar para ir lá e apenas esmagar aquele cara que tá com hype vou continuar o meu dia então realmente vou fazer tudo que eu tenho que fazer eu tenho uma garrafa para dar para dano também nessa bebida e sim é é uma série de edição limitada nós temos quatro mil garrafas então há muito que eu posso distribuir de graça no começo nós não vamos conseguir a bola rolando um pouco mas eu estou animado para compartilhar isso com o mundo mesmo essa oportunidade de vir aqui para lutar contra chão e construir também algumas coisas fora da luta né cara então nada dura para sempre ainda estou indeciso sobre o que exatamente vou fazer quando me aposentar mas quero ter certeza de aproveitar esse momento enquanto posso aproveitar o máximo dessas oportunidades por ser o mais ativo possível poder estar de volta aqui em três meses fazendo isso estou apenas querendo ir lá e dar um show cara quero ter certeza que os fãs que vocês recebam isso também eu vi uma entrevista recente com o chão onde ele disse foi cerca de uma semana atrás ele disse que vai vir uma grande parte mental do jogo dele ele disse que você não está pronto para a guerra mental como assim como assim eu acho que foi um pouco errado ele fala isso não foram apenas os fãs foi ele mesmo falando alguma merda como ele sempre fala eu não sei o que é o que ele quis dizer mas eu estou ansioso para lutar ele ficou quieto durante muito tempo toda a preparação para essa luta a única vez que ele falou uma coisa comigo foi naquele dia do octógono e eu mostrei ele quem era o chefe naquela noite quem mandava no sábado à noite foi eu falei veremos o que essa parte mental que ele está falando vai ser no sábado à noite eu estou muito forte estou muito duro estou muito rápido não ninguém pode me parar não posso ser quebrado ninguém pode me quebrar chamar ele pode pensar o que ele quiser ele pode dizer o que ele quiser mas ele não vai conseguir atravessar a minha parte mental principalmente não vai conseguir fazer nada cara eu vou colocar ele para dormir eu vou colocar ele para dormir no sábado à noite veremos realmente isso que ele está falando então eu vi uma entrevista ainda mais decente onde você meio que assumiu um lado diferente ele falou sobre você sendo um striker você conhecido pelo seu grappling e ele basicamente admitiu que se ficar em pé ele ganha e se você derrubá-lo ele pode perder mas a sua resposta isso é estranho é o cara esse cara estranho eu não tomo eu não fico levando em consideração nada disso que ele fala porque no final do dia eu sei que ele pode agarrar também não estou dizendo que ele é completamente horrível mas eu acho que todos nós sabemos que existem níveis no grappling e eu mostrei que eu estou em um nível diferente no grappling a minha posição é diferente e já fui bicampeão mundial cara chamar ele vai fazer o que ele nunca finalizou ninguém alguém ou nunca finalizou nada vamos cara vamos lá há níveis para isso ainda estou lutando com caras maiores eles estão me divertindo com eles e estou perdendo peso também sabe então se ele pensa que eu não posso atacar ele tá errado eu acho que fiz um bom trabalho esperando acho que as estatísticas falam por sim então cabe a minha pelas lá e fazer o que eu faço de melhor trazer o show para a galera agora e aí e aí e aí Tchau.